ele voltou fazendo o carro porque não tem muita posse que não conseguiu porque não e agora tem polícia atrás de mim e aí e o cara tem serviço porque não velho porquê que ele não conseguiu sair morreu sim vai alguém as motos do quebra fica perto lá para fazer a contenção tá volta aqui eu tenho tempo, volta aqui Dedé, escuta, esse é o momento que você tem que passar confiança para ele, velho, fala com ele, mano, a gente só vai querer trocar ideia, confia, a gente vai te deixar na moral aqui e tal, a gente só quer que você saia de serviço convence ele que tá tudo bem, se você parecer que tá tipo, a qualquer momento vai dar merda, ele não vai querer sair de serviço e vai ganhar tempo tá, estamos indo para a DP de Sente aqui, mano não, não, não é para a DP de Sente, é para a DP de Sente, é para a DP de Sente, tem muita polícia lá, ele falou e o que eu faço? estamos aqui do lado da DP de Sente, Dedé, por onde você tá vindo? Só fala aqui e localização que você tá vindo é, pelo shopping beleza, Dedé, qualquer coisa, traz para a DP normal e foda-se, porque aqui é cidade, você consegue dar fuga depois fala com ele, mano, a gente vai ficar aqui te esperando na moral, se você fizer graça, a gente já sabe qual que é a sua, a gente tá com o seu RG aqui mano, ele vai para a DP normal, se eu entrar lá com ele, espontando ele, tá ligado, a polícia não vai atirar enquanto ele sai de serviço, a gente tenta dar fuga perfeito, outra coisa, o que eu pensei, eu tô com a farda aqui, tá ligado, pode ser que o ponto do lado dele e eu com a farda do lado pode passar batido, o que que você acha? escoltando ele lá dentro para ele largar serviço eu vou ver seu cabelo pelo menos o foda é o cabelo, é verdade então é para fazer isso mesmo, né? leva ele para DP, leva ele para DP tá, lembra bem, entra com ele lá dentro você tem farda? não você tem farda? não tenho farda, já tem o RG atrás da gente, não dá para entrar sem serviço o RG, o RG está em cima da gente, tá ligado? o negócio é eu entrar lá dentro com ele, para ninguém não fazer nada com ele, entendeu? fechou, fechou, perfeito, pode ser, pode ser, pode ser, eu confio não, né? vem para cá, tá ligado, o professor não está fazendo besteira a gente vai estar indo para DP não é mal estamos chegando e indo no máximo em dois minutos tá, nossa chefe, você que está com a farda o que você acha dos dois carros parar um do lado do outro e você descer e entrar na DP meio que no fake entrar e depois sair com a farda é isso que eu pensei ou entra com a farda e depois você sai sem a farda, tá ligado? ele resolveu o GPS, não? o GPS vai estar do meu lado, pô esse é o ponto que eu estou falando do GPS estar um do lado do outro, entendeu? eles vão ficar olhando o mapa toda hora eu estou subindo no sentido da DP aqui, mano eu vou dropar o cara e o outro elemento aqui ele vai sair e entrar de volta consegue pegar as paradas aí, Obara? eu vou sair para acompanhar ele até lá dentro, certo? ele disse que é muito rápido, muito rápido então acho que dá tempo consegue ganhar tempo? aí não, porque a gasolina está baixa eu acho que isso aqui vai dar certo ele entra lá, pega, sai de cerveja eu vou fugir rápido tem 20% de gasolina, mas acho que dá certo você entendeu o que eu falei, né, chefe? você vai descer com ele, você vai entrar junto com ele de farda e aí o oficial vai achar que é você, tá ligado? então calma aí, ó a gente está chegando, a gente está chegando eu não vou descer do carro e o chefe que vai escutar ele, então? tem, tem, preste atenção a polícia já entrou na VT dentro da DP e está lá dentro já pelo estacionamento a gente vai entrar pela porta normal ou não? é para entrar? o L vai pousar, o L vai pousar calma, calma o L está pousando na frente entra, entra, chefe cadê o chefe? carai, vai dar merda isso prepara para o resgate, tá? o L só tem P1, L só tem P1 L só tem P1 aí, dropou, dropou oficial tá, tamo indo calma, dropou com o oficial? já sai daí, já sai dropou na frente da DP oficial não dropou, não dropou a gente deu meia volta muita viatura subindo na DP muita, muita, muita tá, aqui aí, chefe, você já está aqui já? eu não preciso fazer isso agora aqui caralho, mano não tem mais um, é só não tem VTR inno e o GTM também foi, tá ligado? então agora é puta ou é puta, mano? não quer levar ele para dentro da casa, velho? lá, no interior? não, tem muita viatura, mano a gente tem que tirar o JP vai ter que fazer isso, mano deixa eu passar a visão deixa eu passar a visão da casa, ô, 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 na brisa mano mano, escuta, rapaziada escuta a gente tem que, a gente tem que fazer alguma parada para, tipo, não rodar tamo nos 45 segundos rodar agora não vale a pena, velho mano, se liga nós não tem muito tempo, tá? é, tem 20% de gasolina o cara está no meu carro não tem como dar a fuga porque o blip dele está coisado tem as sensações nós para e negocia ou eu dropo ele sem dar a fuga normal aqui e se não der, eu rodo mano, o que eu pensei era, tipo assim o ninja passa tudo finge que ele é, tipo, é só mais um refém ele é, tipo, um laranja para só acompanhar o policial se os cara quiser prender o ninja, mano o ninja pode falar mano, eu fui sequestrado também estou aqui só para cumprir ordem, tá ligado? então, você tem que pensar porque tem pouca gasolina tem, tipo, 20% o que você acha, ninja? e tem 3 viaturas 7 viaturas 1 L e o cara está aqui e ainda tem que pensar na gasolina para dar a fuga tipo assim cara vou ser sincero eu acho que, mano você já deu o bigode o bagulho para nós tentar soltar ele aqui e dar a fuga, tá ligado? porque tem muita viatura Dedé então, nós vamos para fazer o QRR então Dedé vai para algum túnel aí manda esse cara descer e vai todo mundo para um túnel lá para ajudar no QRR e trocação de tiro já era ok então que túnel ele está ele está pedindo rádio aqui para negociar tem nada de polícia aqui mais não comigo, né? não acredito eu ah, esse é o RG qual que é o RG dele e qual que é o meu RG? vou andar sem... ah, esse aqui é o dele perfeito vai querer fazer essa cena então? ele está pedindo rádio aqui para negociar nós vamos trocar tiro nós vamos para algum... algum... você vai segurar quanto tempo aí, Dedé? você vai segurar quanto tempo? no máximo 5 minutos 5 minutos tá, Dedé nós vamos para o metrô fechou? chega lá nós vamos parar e nós vamos negociar o seguinte nós vamos liberar o policial em troca a gente está querendo fuga e tudo mais é o tempo da gente se preparar se os caras falarem mano, a gente só quer o policial de volta depois nós conversa a gente devolve esse cara e começa a quebrar embaixo então entra na rádio e começa a conversar com ele vou começar qual que é a rádio? sequestro tá todo mundo armado aí já tirei tudo de policial chefe, cadê você? vem cá atenção só tem o L uma VTR e um GTM se a gente fizer o... 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 explosão Chacabum mais rápido mano, dá muito bom pode ser tá o Birno e o Imp na moto eu e o SPK no outro a gente consegue só do P2 matar os caras confio, então passa a cal tu passa a cal tu eu vou pegar um armamento aqui pega atenção o que é que tu não vai fazer, Dedé passa a cal onde cê tá passa a cal onde cê tá passa a cal onde cê tá tá passando estouando a fleca do Chaves pega atenção tem quantas VTR atrás de vocês? quando eu vi tinha um GTM e uma VTR só tá, vou contar agora pra você uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze valeu, confia não dá pra dar essa explosão que tu tá querendo, mano os caras vão morrer vai ter que você negociar e no metrô ainda bora, rapaziada vamos fazer QRR rápido se tiver que trazer aqui avisa que não dá, não dá se não tem rastreador vai ter que ser aqui mesmo o que eu tô pensando em fazer também, Chef o que você acha da gente ir no porto e passar lockpick em dois caminhões pra tancar o túnel não dá tempo, mano ele falou que é no máximo cinco minutos, galera gente, aqui não tem muito o que inventar, mano é parar e negociar manda a lock aí num canto deixa um monte de carro pra dar fuga ou não vai pra um lugar de troca de tiro aí é com vocês tá não tem muito o que inventar não Dede, tá com você o que aí, Dede você tá com você o que aí vai, eu e o ninja tá aquela carro da moto que a gente deu fuga nos caras será que rola, não? você deixar, deixar, tipo, mano, a VTR sei lá no metrô e montar nas motos e dar fuga pra negociar dá pra tentar dar essa fuga aí, tá ligado? devem dar tiro, mano ó tá, pra gente falar assim na rádio vem pra vocês na rádio e fala assim a gente vai largar ele em algum lugar e dar fuga pronto, só fala isso, tá ligado? tá, qual que é a rádio? fala aí pra eu falar é sequestro sequestro, sequestro eu entro alguém rápido eles já tão fludando aqui pra gente entrar na rádio e fala pra onde é pra eu ir pra eu parar com o refém qual lugar que eu vou juntar? vou mandar a lock agora nesse túnel aqui perto do vermelho, tá ligado? no metrô, vem cá todo mundo aqui, mano a lock boa noite, oficiais Arcádio, Arcádio, Arcádio preste atenção, Dede, vamos fazer aquela carro lá, Dede pegou a visão vai pedir pro policial se jogar do carro quando eu falar e você vai pra aquele mesmo metrô do vermelho Virão, larga o IP e vem comigo no P1 aqui, Virão larga o IP e vem comigo aqui a gente tá... tamo em dois, tamo em dois, pessoal aquela mesma de cima é o seguinte, oficial infelizmente a gente teve que fazer isso por um bem maior, entendeu? tem foda-se a gente não consegue sair daqui depois, você já vai só fechar aqui é... já fala na rádio então, já fala na rádio que a gente vai dar fuga calma, calma, calma deixa as mãos funcionar sem máscara, tá? não, eu vou repetir sabe aquele metrô do lado vermelho aqui? só que a gente vai precisar salvar a vida do policial sim, tá aqui dentro tá o IP e você vai ficar no P1 do Robuzão a gente vai ficar lá embaixo depois da catraca e... com a integridade física é... sempre o caminho mantido, né? com o RT4, ele desceu aqui, galera eu espero que não passam nada contra o policial tá se tiverem outro refém também que eu não realizei uma... tá, pode fazer tá, mas assim, a gente tá querendo levar pra um lugar pra gente poder fazer a negociação clean você não consegue dar uma... espaçada dessa galera aí, não? fica aí, fica aí vou só deixar o carro dali pra esse carro não rodar à toa aqui o Virão falou pra entrar no Malas perfeito muito obrigado, oficial mano, eles vão reduzir vem pra cá, vem pra cá é pra ir? é pra ir? calma, deixa só o chefe sair o chefe é o baro sair, você vai vir não vou conseguir sair, chefe eu entrei aqui peraí, chefe ajuda aqui mano, meu deus, não para de... esses caras não vai sair daqui, né, o baro? quando eu portar a calma cara, não consigo... mano, ó, nós tem mais um minuto de razão onde é que vocês estão, mano? mano, a Loki já tá no grupo já estamos falando pro chefe sair daqui pra ele não rodar, entendeu? tá bom então eu acho eles aí, mano que nós estamos ficando sem razão meu Deus, nem possível que a gente trunca o clã ai, mano mano, boa, 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 acelera, 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 acelera saímos, saímos, saímos acelera, Marquinhos pode vir então, pode vir calma, 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 vem não mano, calma só uma coisa o chefe, tipo, já negociou aí? ou não? já, já, já ganhei tempo, relaxo vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé nesse carro vem, 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 vem estamos naquela mesma posição de antes, Dedé você vai montar na moto e vai vir comigo aqui, fechou? eu tô naquela mesma posição destranca, destranca, além, chefe, eu ímpio só passa a rádio quando for descer, fala assim vou descer no carro e não passa mais rápido Dedé, escuta, eu vou falar na rádio assim, ó eu vou dropar o policial e nós vamos entrar pra começar a negociação lá de dentro quando você dropar, já pode a fuga, tá ligado? você tá de carro, nossa, o carro não dá pra ser fechou? tá, vem, vem tá cansado tô descendo, tô descendo tá, tô esperando o cê tô bem na curvinha da catraca é só você montar na moto e a gente ralar você já, vem, 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 vem vem, 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 vem aqui reto, monta na moto e bora vem o ninja no fundo, no fundo, no fundo vem o ninja, vem o ninja volta pro carro porta-mala, porta-mala, porta-mala nossa, ele veio pra cara pra ir pra lá tá, relaxa tá me atualizando aí que eu vou enrolar na rádio do ninja, mano, nós estamos dando fogo dentro do metrô quem que é esse que tá aqui dentro? eu ah, mano, eu só quero depender estamos dentro do metrô, nós estamos chegando no metrô do joalheria acho que nós vamos subir no metrô do joalheria pra sair por cima, tá ligado? chegamos no metrô o policial já tá dropado? já, já tá longe tá, então agora, família então agora nós só vamos organizar pra onde nós vamos ficar pra trocar o tiro pera, pera mano, posso segurar tudo isso? é niobbio, véi mas a gente tá, tipo, pouca gasolina também tipo, uns 30% chefe, eu tô com fome eu tô com fome não? o carro tava com a minha placa pai da gote não, qualquer coisa você abre o B.O. depois é, é amanhã, mano, o desfecho dessa porra deixa eu sei lá qualquer coisa, se você já quiser transferir tudo que você tem na conta vai lá, vai lá, vai lá, vai lá comprou mais de um vou pegar também, vou pegar também com ele compra aqui tá, então agora quem atualiza é só o Birão, né? o Birão que tá fudido eu já volto, vem tá ligo, vai com o Dedé, pega outro carro e me busca aqui, mano vai levar pra onde? vai levar pra onde? Birão, vai atualizando só o águia atrás de mim e do ninja aqui, mano todo mundo conseguiu dar fuga, então? eu e o Dedé já deu fuga nossa, a moto do Birão tá dando fuga ele tá com a minha placa, mano olha o para, gigante se já quiser transferir as paradas, transfere, mano 3 milhões aqui na conta mano, você tá dizendo, o IMP, o IMP, noia ele não tá no porta-malas, velho não, ele foi comprar o carro pra nós, noia tá sozinho? tô sozinho manda logo essa pequinha achei que era a menina vermelho, pai, tá descendo corta andar, eu tô, sobe aqui tá, fechou, suba puta que pariu e aí, em relação aos moleques que tão dando fuga, vai fazer o que? calma aí, agora que a gente não tem policial, não tem nada já tá tudo clean, guardado lá, na casa a gente só precisa ganhar tempo até de falar que deu fuga se falar que não deu fuga, aí nós vamos ter que quebrar é a boa eu fazer um bait de um BO não, agora? é a boa, é a boa e aí eu tenho que fazer o que? fazer um chamado? fazer um chamado, mas ele vai ter que tá na DP chefe, peça atenção, o que é que você quer fazer? o que é que eu tava pensando em fazer? você entrar na rádio do sequestro e falar pra esse helicóptero pra seguir os moleques que a gente já liberou a polícia ou a gente vai sair fazendo atentado na cidade inteira f*** a gente vai sair matando um cidadão do bem, tá ligado? mano, eu tô com os combos aqui policial policial alô, oficial oi, pode falar confere pra mim se seu policial aí tá tudo bem se alguém machucou ele sim, tá tudo bem a gente conversou com ele, tá tranquilo tá, a gente vai começar a negociação agora só vou pedir pra que esse helicóptero saia de perto aqui dos meus meninos porque senão, né chefe, dá até tudo ganhar tempo aqui também, eu acho negociando fazer um banho de sangue aqui, galera como é? então essa moto e os veículos, né é, pede o helicóptero pra decretar do meu chefe, tá? no meu chefe aí tá, qual é o veículo pra mim, pra você passar na rádio pergunta qual carro que eles estão, qual carro que eles estão, o birão e o... qual carro que vocês estão, qual carro que vocês estão de robozão, moto é essa robozona que vocês estavam seguindo aqui, ó ah, fechou vou pedir pra dar o que tá da robozona e a gente começa a negociação é que tá negociando aqui perfeito a dar o QTA? não QTA, já deu o QTA vira, deram o QTA aí? confere aí não deram o QTA ainda? era pra ter dado aqui meu Deus, é eles aqui? hum hum é aham, aham puta que pariu tá todo mundo, hein ó, parece que deram se tu for rápido, provavelmente na DP deve ter um policial amoscando o outro lado até pra sequestrar imagina dá, pô confia, às vezes nem todo policial vai nessas que é rio muita gente pessoal da QTA confere aí, ó, Bário se todo mundo deram o QTA deram o QTA, Biro 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 falou aí falou que se pá aqui sim fechou esconde aí tá, então tá todo mundo clean, né confere aí na rádio sim, sim tá todo mundo safe aí, mano? o chefe perguntou tá todo mundo bem aí o chefe perguntou aqui todo mundo bem todo mundo bem perfeito, oficial como eu te chamo? é, eu tô o sargento Matias comando do Grupo de Operações Clássicas Matias é você sabe o que que anda acontecendo aí na cidade? esse caos então atualmente está ocorrendo alguma as notas de sequestrar policiais não faz alguns deles estão liberados mas porém pegam o armamento e o armamento deles só que a gente ainda tem um hospital sequestrado que até hoje a gente não conseguiu encontrar o mesmo e assim Matias se você está negociando comigo na rádio possivelmente você deve ter um patente ele é comando do negócio representável eu queria entender o que você acha que a polícia está afim de fazer enquanto a isso? cara a gente sabe que a gente faz isso tudo para que as coisas não voltem a acontecer tipo 72 grados inclusive a gente está precisando pela vida mano eu acho que eu pedi uma parada muito bizarra a gente ainda não sabe o paradeiro dele eu pedi pegue uhum e a gente só não quer que esses episódios voltem a acontecer porque querendo dar uma nossa função aqui claro que é se opor contra o crime eu pedi um tanque tipo top assim vocês querem uns combos? o que está acontecendo está meio que pera fica aí fica aí vou sair dele eu sou apenas um peão não sou a pessoa que dá ordem mas hoje eu tive a liberdade para poder conversar com vocês sobre o que vem acontecendo e poder explicar um pouco do nosso lado mas antes do nosso último pedido hoje vai ser que o policial que foi sequestrado entre na rádio você consegue colocar ele aí? só um momento vou solicitar aqui obrigado manda aí pedi mais alguma coisa? não, não estou sem sim está no meu nome já é o santa pode comunicar na rádio chefe mandou lock no grupo aí o oficial já está na rádio que você foi resgatado hoje como eu fui resgatado? exato você estava numa situação tanto quanto estranha né? sim eu lembro que vocês me ajudaram aí e eu estou vivo tá vou falar algumas coisas santa se eu estiver errado sobre hoje você me conserta mas oficial nós sabemos do paradeiro do do seu outro oficial todos cumprimos ordem mas a gente sabe que nada disso é para ter uma finalidade de violência nem nada porém a gente precisa desse oficial para ter a atenção da polícia e poder fazer essa negociação e a gente sabe que ele pode ser liberado desde que a gente tenha a atenção do alto escalão da polícia para fazer essa negociação isso vai acontecer bem rápido acredito que amanhã isso já vai acontecer só que se eu posso confiar na polícia hoje o santa que é o que está aí com vocês vai ter que cumprir com o que ele nos prometeu ele larga serviço ele vai lá ver o outro oficial ele pode falar na rádio conversa ver se está tudo bem se tem alguma coisa acontecendo ele comunica que está tudo bem e vocês deixa o santa conversar com a gente que é exatamente o que a gente tinha pedido para ele agora há pouco ler o que eu te mandei aqui ler o que eu te mandei aqui certo é o seguinte o problema é ele o outro policial acordou lá na casa do grupo o problema dele ir até o local então oficial eu posso enxergar ele tornar outro refém possa discutir de vocês entendeu e isso eu quero evitar eu não sei se eu posso acompanhar esse oficial acompanhar até o local onde vocês vão estar com esse oficial porque eu não posso deixar que mais um oficial seja sequestrado mas isso aí oficial acredito que não vai ser considerado um sequestro hoje eu vou deixar o santa decidir se ele quer ir ou não e ele pode ir lá e tipo te passar tudo que você quer ver em troca disso eu garanto que a negociação acontece amanhã e isso tudo acontece amanhã mesmo principalmente a onda dos sequestros policiais enfim agora se o santa falar que não aí a gente vai ter que continuar cumprindo ordens e talvez continuar nesse pé de guerra até a gente ter atenção do alto escalão para uma negociação lembrando a gente não tem interesse nenhum em mostrar que a gente está com refém ou coisa do tipo a gente só quer atenção e negociação do alto escalão que vai acontecer amanhã entendi ó você não consegue colocar o outro oficial nessa rádio aí ele me informa como está o estado dele a gente conversa tem o santa aí até o local e eu te garanto que eu consigo colocar o alto escalão da polícia que no caso é a coronel e o alto comando da polícia em contato com vocês amanhã tá então coloca o santa fora de serviço a gente vai levar ele lá para garantir que ninguém siga ou coisa do tipo e eu deixo só vocês três conversar na rádio a gente fica lá garantindo que está tudo bem para mostrar que a gente está na moral pela negociação mas por que você quer que mais um oficial vai para o local a gente segue ordens oficial entendo que você segue ordens como eu também sigo aqui na corporação só que eles tem coisas que eu tenho que evitar que no caso é um mais um oficial ser mantido em cárcere privado independente dele estar querendo ou não ir eu tenho que evitar essas situações tá mas você está à beira de uma situação pior eu acho que isso aí poderia ser um livre-arbítrio pergunte aí se o seu oficial não estaria afim de talvez salvar dessa situação chata e quem disse que ele vai ficar lá também ele só vai lá para consultar e fazer essa ponte assim como ele deu a palavra né e a gente está querendo fazer isso de forma tranquila a gente não está querendo colocar como moeda de troca até porque a negociação não é hoje é amanhã né pergunta o santo às vezes ele poderia estar falando aí também pode falar santo ué santo pode comunicar se o seu desejo se o senhor deseja ir até o local ou se prefere entrar em serviço e continuar aí só para seguir novamente é tá deixa eu perguntar é pelo menos que pegaram de mim hoje vocês vão devolver minha identidade minhas coisas minha farda tudo oficial vamos ser sinceros é com isso que você está preocupado? não não estou preocupado com isso mas eu tenho que saber porque vocês pegaram isso tudo tem que ter uma segurança também eu vou sair de serviço e vou vou só simplesmente ir estou sentindo até mesmo sem documento vocês levaram deixou só de cueca estou aqui pela dona DP correndo aqui todo mundo rindo eu acho que eu acho que com seu documento não tem muita coisa para fazer não mas eu acho que farda você tem aí na DP e armamento também aqui ninguém é bobo a gente está querendo que você vá lá porque você pareceu ser tão transparente ao ponto de talvez querer conversar com seu colega de trabalho que está sumido um segundo para eu pensar não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada E aí, Malu? Opa, salve. Não, não. Ah, Rizana, se você precisar de mais, aí eu tenho aqui. Eu tô negociando com os caras na rádio. Malu, se precisar de abrir qualquer coisa lá, você consegue abrir? Consigo, eu consigo. Inclusive, o preso, ele tá lá. Tá, o policial. E aí, irmã? Como é que você tá?